Sarrado, escarrado, você é um sarnado, ou você é um safadinho? Ou você é um danado, ou você é um gafenado, ou você é um peito, ou você é o Pedro de Lara? Eu ouviu corrida de cocô pelado? Então eu quero saber se você é um safenado ou um safadinho? Eu sou um grande baú, aliás como todos os brasileiros. E o Pedro de Ladinho? Eu. Ai, eu acho ele tão fofo. Ah, depois a gente conversa, amor. Amorzinho, quantos anos você tem? Quantas vezes você, filhos, e quantos tem? Você casou? 38. Oba. E casei uma vez só, mas eu acho que é cagando que se aprende. Nossa. E quantos tem? Já aprendeu? Quantos filhos tem? Eu tô agora com 127, 189, 108. Parece como todos os brasileiros. E o Paulo, eu pensei que você não fizesse média, pô. Aliás, o homem já tá de jaquetão. Se deixar que ele se o bigode, eu voto nele. E eles riram.